Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente testa o funcionamento do circuito PFC das fontes chaveadas. Mas antes de eu falar sobre esse circuito, como funciona e como testar, lembrando mais uma vez pessoal que nós estamos com uma super promoção no canal. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 1.300, um desconto de 70% no preço normal. Você pode adquirir por depósito, por cartão de crédito, pode dividir, pode parcelar em até 12 vezes. E dependendo se você usar o Paypal, você vai parcelar ainda sem juros. Então aproveita essa oportunidade. Inclusive essa aula que eu vou fazer aqui é uma palinha dos cursos de fonte chaveada que nós estamos gravando e logo logo já vão estar disponíveis. Nós já temos o primeiro curso de fonte chaveada, não exatamente nessa placa aqui, mas em uma outra placa. A gente já está finalizando ele e logo logo ele vai estar disponível para aquisição. Inclusive pessoal, para quem é membro avançado do canal Burgos Eletrônica, o canal Burgos Eletrônica, se você não é membro ainda, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você seja informado dos vídeos e das lives que a gente faz aqui no canal. E se você já é inscrito nosso, já segue o nosso trabalho e gostaria de ajudar o nosso canal financeiramente, torne-se membro com uma pequena... a partir de um valor mensal de R$ 7,99, você se torna membro do canal e tem acesso a vídeos, conteúdos exclusivos e também promoções que a gente vai fazer só para os membros. Então, a opção de se tornar membro do canal tem duas partes. Você pode se tornar um membro básico e um membro avançado. Então, para quem é membro avançado do canal, que paga um pouquinho mais, esse valor é cobrado pelo YouTube, tá pessoal? Quem é membro avançado vai ter acesso gratuitamente ao curso que a gente está elaborando. A gente vai deixar o curso gratuitamente na ala de membros avançados. E se você não é membro do canal ainda, eu tenho uma surpresa para vocês. A promoção que nós temos dos 66 cursos por apenas R$ 1.300, que vai até dia 25 de fevereiro, né? Então, já está acabando, já está chegando perto do carnaval. Se você adquirir agora, você vai receber esse curso gratuitamente também, tá? Esse curso que a gente está fazendo, que é o curso de fonte, que a gente vai fazer em uma das placas, em uma das placas da fonte, você também vai receber o curso gratuitamente. Então, aproveita essa promoção, tá bom? Na descrição do vídeo tem aí as informações. Então, agora nós vamos mostrar para vocês como testar o funcionamento do circuito PFC. Como é que a gente identifica o PFC? O PFC, que é o corretor do fator de potência, ele fica localizado entre a ponte retificadora e o capacitor de filtro. O que nós temos nesse circuito? Uma bobina grande, inclusive ela tem um formato parecido com o de um transformador. Em alguns casos ela é só uma bobina, em outros ela é um transformador mesmo. A bobina primária é usada no circuito PFC e a bobina secundária é usada para recolher uma amostra da tensão para monitorar a corrente que passa pelo PFC. Então, nós temos a bobina, o diodo, que é esse aqui, bobina, o diodo em série, e entre eles, entre a bobina e o diodo, nós temos o MOSFET e chaveador. E aqui, óbvio, o capacitor de filtro. Então, ponte retificadora, bobina, diodo, capacitor de filtro. Entre a bobina e o diodo, nós temos o MOSFET e chaveador. Então, vamos seguir as ligações aqui por baixo. Aqui é a ponte retificadora, terminal positivo dela. Seguindo a trilha, ó, nós temos aqui a bobina. Depois da bobina, nós temos esse jumper, o diodo, anodo e catodo. É aquele diodo que tem o formato de um transistor. E aqui o capacitor de filtro. Entre o diodo e a bobina, ó, nesse caminho aqui, ó, nós temos o dreno do MOSFET. O MOSFET tem o source ligado ao terra via resistor de valor bem baixo. Esse, inclusive, aqui é retirado uma amostra da corrente que passa pelo MOSFET enviado ao CI gerador de PWM, que é esse aqui, ó. O gate do MOSFET, ele vai ligado, através de uns resistores, esse diodo aqui, ele vai ligado num pino do CI gerador de PWM. Esse diodo aqui, quando o PFC não está funcionando, esse diodo conduz e ele manda a tensão da ponte retificadora para o capacitor de filtro, de modo que o capacitor vai se carregar com uma tensão entre 160 e 320 volts, dependendo se a rede for 110 ou 220, tá? E nós temos, quando o circuito PFC está funcionando, esse diodo corta, aí a tensão aqui no capacitor de filtro vai para um valor aí em torno de 400 volts, ou um pouquinho menos, 390 até 400 volts. Então, agora, nós vamos testar o funcionamento do circuito PFC. Nós energizamos a placa e vamos testar o funcionamento aqui do PFC, mas antes, um detalhe. Observe que essa placa tem uma tinta preta aqui, mostrando a separação dos terras. Então, o que está dentro dessa área aqui, corresponde ao terra da fonte, o negativo do capacitor de filtro. E o que está fora dessa área aqui, está no terra geral do aparelho, o terra do secundário, que são essas trilhas largas ou esses cantos aqui, ó. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Então, nós vamos medir a tensão usando o negativo do capacitor de filtro, como terra, e no positivo dele próprio, do próprio capacitor de filtro, nós vamos medir a tensão e observe que nós obtemos aí, nós obtemos 166 volts, 160 volts, porque a nossa rede aqui é 110. Significa que o circuito PFC não está funcionando, ele está desligado. Então, a tensão está vindo daqui da ponte de retificador, está passando por esse diodo e está filtrando aqui no capacitor. O circuito do PFC em si está desligado. Porque essa fonte aqui, você tem que ligar ela, você tem que dar o comando para ligar ela, para funcionar o circuito do PFC. Em muitas fontes é assim. Em muitas fontes, o circuito PFC só entra em funcionamento quando você dá o comando para ligar. Por quê? Porque quando a fonte está em stand-by, o consumo dela é tão pequeno, que nem precisa do circuito PFC para corrigir o fator de potência. Agora, quando vai o consumo normal, que já é mais alto, aí você tem que ligar esse circuito. Eu vou mostrar para vocês agora onde a gente faz o liga e desliga dessa placa. Não se esqueçam que ao desligar a fonte da tomada, descarrega o capacitor de filtro usando o resistor, o carrinho já caiu nas pontas, como eu já mostrei para vocês. E aí você pode colocar a mão aqui sem problema. Vou mostrar para vocês onde que é o liga e desliga dessa fonte. Esse conector aqui de 24 pinos é que faz a ligação da fonte com a placa dessa TV. Observe aqui, do pino 1 ao pino 24, tem as marcações aqui pela ordem. Então, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o pino 24. Então, podemos observar que o pino 1 é o pino do liga e desliga, é o Power 1. O pino 2 não conecta, não tem nada ligado nele. E o pino 3 é a tensão de stand-by, que é uma tensão de 5 volts nessa placa. Então, para ligar essa fonte, aqui tem as outras tensões, 12 volts, 5,3, 13 volts. Mas, para ligar essa placa, você deve conectar, através de um resistor, o terminal on-off com o terminal stand-by, ou a tensão de stand-by de 5 volts com o pino on-off aqui. Vou mostrar para vocês por baixo da placa onde que você pode fazer essa ligação. Aqui o conector, aqui são os pinos ímpares, aqui são os pinos pares, um é esse aqui, se a gente seguir a trilha dele, ele vai dar nesse jumper aqui. Esse jumper, é o J855, é o pino liga e desliga dessa fonte. E o pino 3, que é o pino de alimentação, ele vem para cá. Ele vem para esse ponto aqui. Aqui tem um diodo, que vai ligado no secundário do transformador da fonte stand-by. Então, essa trilha aqui, que vai no pino 3, é o pino de 5 volts, tensão de 5 volts, o pino 1, que vem para cá, para esse jumper. Então, na verdade, como aqui é difícil colocar as garrinhas jacaré e o resistor, eu posso colocar uma garrinha jacaré no diodo, onde saem os 5 volts, e outra garrinha jacaré nesse jumper, que é o ligue e desliga dessa fonte. Aqui o diodo que eu falei para vocês, o catodo dele, se a tensão de 5 volts, aqui é o jumper. Então, o garrinha jacaré daqui para cá, a fonte vai ligar, e o circuito do PFC vai funcionar também. Aqui, o ligue e desliga, as garrinhas jacaré, uma no catodo do diodo, onde saem os 5 volts, e a outra no jumper 855. O resistor vai ser esse aqui, de 100 ohms. Não precisaria ser de 10 watts, como está esse daqui. Esse resistor eu uso com outras finalidades também, como carga, como descarga dos capacitores da fonte. Poderia ser um resistor menor para essa finalidade aqui. Então, agora que nós ativamos a fonte, mesmo teste que nós vamos fazer no circuito PFC. Colocando a ponta preta no negativo, aqui do primário da fonte, no terra do primário, e a ponta vermelha no capacitor de filtro, nós temos aí 390 volts. Isso indica que o circuito PFC está funcionando. Olha só que interessante o circuito PFC. Aqui, na saída da ponte retificadora, a gente tem uma tensão de 137 volts, mais ou menos. Aqui, eu tenho a oscilação, porque aqui é o chaveamento. Aqui, depois do diodo, eu tenho 390 volts. Significa que o diodo está funcionando, o MOSFET está chaveando, e o CI está funcionando também, o gerador de PWM. Agora, se eu ativar a fonte, e aqui continuar com os 360 volts, ao invés dos 390, isso indicaria para a gente que o circuito PFC não está funcionando. O circuito PFC pode dar dois tipos de defeito. Ele pode não funcionar, deixar a tensão igual, que seria o retificador e filtro, ou então ele pode entrar em curto. No caso, o diodo ou o MOSFET pode entrar em curto, a fonte para de funcionar e queima o fusível de entrada. Então, pessoal, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar com essa parte aqui do teste do circuito PFC, só que aí nós vamos testar ele com o osciloscópio, com a forma de onda. A gente vai ver como é que funciona o PFC com carga ou com vários tipos de cargas diferentes na saída da fonte. Então, não perca a nossa próxima aula, onde nós vamos testar o circuito PFC usando um osciloscópio. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. Inscreva-se no canal, se você não está inscrito ainda. Se você quer ajudar o canal, gosta do canal e gostaria de ajudar financeiramente, torne-se membro do canal e aproveitem as promoções que nós deixamos aí na descrição dos vídeos. Tá bom? Pessoal, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.